Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a oferta, para poder trazer para as pessoas uma mensagem que seja persuasiva para ela querer comprar. Então, o primeiro ponto fundamental em relação a uma oferta é que ela precisa oferecer uma solução para um problema real que uma pessoa tenha. A razão pela qual alguém paga você é porque, em princípio, você está oferecendo uma solução para ela. Mas, além de você, provavelmente tem vários outros que estão oferecendo essa solução para essa pessoa. Como você, em particular? A percepção que eu tenho é que a gente sempre compra, antes de mais nada, de quem a gente gosta. Então, a gente acha que, por ser humano, nós somos seres racionais, que pensamos e fazemos conta, tudo bonitinho. E a gente decide o que vai comprar em função de razões sólidas, matemáticas. Não, não é nada disso. A maior parte das vezes a gente compra por razões que são bastante irracionais. E elas têm muito mais a ver com as nossas emoções. E aí, um ponto fundamental que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte. Elas se sentiram emocionalmente atraídas pela oferta e é por isso que elas vão querer comprar. Ou porque ela viu um vídeo que tinha uma música assim que emocionou. Para que existe, então, a razão no processo de compra? A razão, ela ajuda a justificar a compra. É como se aqui dentro da nossa cabeça, a gente tivesse duas pessoas assim falando com a gente. Tem a pessoa que quer que a gente compre e tem a pessoa que não quer que a gente compre. Essa daqui é a da razão, essa daqui é a da emoção. A emoção, ela vai vir e vai falar, quero comprar. Só que essa daqui vai dizer, cuidado, não vai não, não vai não, não vai não. Então, toda vez que você cria uma narrativa de vendas, isso é o que é chamado de copyright, para você criar um texto de venda persuasivo, ele é um texto que vai apelar para a emoção e vai ajudar a pessoa a justificar com a razão.